Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Pessoal, esse daqui é o cachorrinho, o Choquito. É o cachorrinho que a Tia Lu é... que a minha tia cuida dele aqui na pracinha. Ele fica numa praça, ó. Aí tem um banheirinho ali na frente, que é fechado. Ela coloca sempre água, ração. E tá magrinho, tadinho. Mas ela tá cuidando dele aqui, porque ela não pode pegar mais também. Ela já tem. Ela mora ali embaixo, ali. Então ela vem aqui cuidar dele todo santo dia. Todo santo dia. É. Aqui, pedindo carinho. Todo santo dia ela vem cuidar dele. Põe água, põe ração dia e noite, gente. A gente vai ver se ele quer ração, tá? Vamos aqui, segura aqui. Vem. Ali, ó, o potinho de ração ali, o de água ali também, ó. Uhum. Só que ela falou que a turma tá tirando, né? Sim. O... O... O coisinho de água dele. Só que todo dia ela põe, mesmo a turma tirando, ela vai vir e colocar. Não adianta tirarem. Ela vai continuar colocando. Vamos lá. Não sei se ele vai querer, porque eu não sei se ela já veio tratar dele hoje, né? Põe na mão, dá pra ele, tá vendo? Deixa eu pegar daqui, tá? Na mão ele quer, gente. Não, vai comer no pote. Não, ele pegou da minha mão pra jogar no pote. Tá? Olha lá. Não quer nada. Nossa. Vocês viram, né, gente? Vocês viram? Esse que é o choquito? Menina, dei ração pra ele. Ele tacou o pé no negocinho agora. Jogou tudo pro chão. Jogou tudo pro chão. E jogou tudo pro chão. Pessoal, parece que foi nesse local aqui, tá? Aqui tá até a cadeira ali que aparece na foto, só que ela tava no chão. Aqui, ó, perto onde tá queimado. É, não, foi por aqui, ó. Pelo fundo da foto, dá pra ver. É aqui próximo da nossa casa, onde foi abandonado um cachorrinho na caixa. Eu vou até deixar pra vocês a foto e o vídeo passando. Parece que um senhor foi visto com uma caixinha na mão, carregando um cachorro lá em cima, lá na rua em cima. Daí, foi sete horas, foi seis e meia, sete horas, o cachorro foi visto aqui. O mesmo cachorro que o senhor já tava carregando. Então, no caso, o senhor abandonou o cachorrinho aqui, no meio desse lixo aqui, ó. E a gente desceu no mesmo dia pra ver, porém, o cachorro não estava mais aqui. O cachorro sumiu e a gente não sabe o que aconteceu com o cachorro, porque ninguém informou se veio aqui, pegou o cachorro, resgatou. E a gente fica na dúvida, né? O que aconteceu com o cachorrinho? E por perto ele não tá, porque senão estaria a caixinha dele. No caso, pegaram com caixinha e tudo. Isso, levaram com caixinha e tudo. Porque a gente já procurou nesse mato aqui tudo, ó. Não achamos o cachorrinho. E pior que já passaram dois dias, né? Fica até difícil achar. Três dias, isso. Fica até difícil achar a pessoa agora. A gente tem pouca informação. Não temos imagens do senhor. Como pode ver, aqui não tem câmera também. É, aqui é mato. Aqui não tem câmera. Um lado mato do outro. Mostra aqui o campo de cima. Aqui é tudo mato, ó. Pode ver que até o pessoal sai, não sei de onde, de outra cidade pra vir jogar lixo aqui, ó. Infelizmente, o pessoal é porco também. E aqui também, ultimamente, tá tendo muito animal abandonado. Gato, cachorro. Gato, cachorro.